Olá paixões, tá começando mais um vídeo aqui do canal, muito prazer, me chamo Vanessa Carolina e se você não é inscrito já vai, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comenta o que você achou do vídeo, compartilha com todo mundo, segue o Claudio lá no Instagram, vai estar aqui passando a telinha de vocês e no meu link da descrição também vai estar. Bom paixões, no vídeo de hoje eu vou estar trolando o Claudio por um fake, pra quem não lembra, né, ou pra quem ainda não assistiu, tá aqui no canal, o Claudio me trolou, já tem um pouco tempo que ele me trolou, com o chupão fake, e aí eu resolvi vir trazer a vingança dessa trollagem que ele fez comigo, dessa vez eu trolou ele com o chupão fake, é, eu fiquei o dia todo fora, porque eu fui pra casa, minha mãe fiquei com ela lá na Taos, e aí gente, eu já tava na intenção de fazer o vídeo, eu levei o que eu ia precisar, a maquiagem que eu ia precisar pra fazer o chupão, né, e agora eu vou pegar a maquiagem aqui na bolsa, né, que ela tá aqui no cantinho aqui, no banheiro, vou pegar as coisas que eu preciso e vou estar fazendo o chupão e vocês vão estar acompanhando aí, eu fazendo chupão e tal, que é o processo, e aí assim que eu terminar tudo aqui, eu vou lá pra conduzir, eu vou lá pra conduzir, posto na câmera lá, e aí eu vou chamar ele, tava todo dia de atrair, lá pra conduzir, vim pra cá, de lado, saí de lado pra quarto, tá vindo aqui pra conduzir, pra mandar ele iniciar a trollagem, né, lembrando, gente, que eu saí desde cedo, desde cedo não, eram umas 11 horas, uns e meia, por aí, e fiquei o dia todo fora, aí ele chegou a me ligar, Taos, né, pra perguntar se eu já tava vindo, Taos, e eu não atendi, ele manda um mês, eu também não respondi, né, já pra ele ficar meio assim, né, então é isso, paixões, eu espero que vocês gostem desse vídeo, agora eu vou postar vocês aqui pra não estar fazendo o chupão, né, lembrando, gente, que eu sou péssima fazer esse negócio, eu nunca fiz, é, eu vou fazer do jeito que eu, que eu achar que vai ficar legal, que vai aparentar ser o chupão, é chupão, né, então é isso, paixões, agora eu vou pegar as coisas aqui e já vou dar início aos preparativos, tá, trollagem, pera aí, gente, eu já volto, calma aí, pronto, paixões, já peguei aqui, eu já peguei, eu já peguei, eu já até peguei, gente, ó, o budão, peguei as minhas duas paletas, que eu vou usar um pouco do luxo, um pouco do marrom, pra mim ver o que vai ficar, pra mim, poder fazer o chupão, e ver o pano, eu peguei o pano, também que eu uso pra maquiagem, pra qual coisa se ficar, coisinha, eu vou arrumando, bom, gente, agora eu vou começar os preparativos aqui, e aí vai tá, vai tá acelerado a parte que eu vou tá fazendo o chupão, então é isso, paixões, sem mais enrolações, vou dar início ao que eu chupão, e é isso, gente, deixa eu ver aqui, ai, gente, deixa eu ver, gente, eu vou fazer assim, eu vou olhar aqui no espelho, é, vou marcar aqui com o olhão, no espelho, vou marcar onde que eu vou fazer, e eu já volto aqui, calma aí, gente, porque eu não consigo fazer olhando pra cá, então calma aí, gente, pronto, paixões, já marquei aqui com o marrom, esse marrom é o marrom bem fraquinho, ai, gente, eu espero que eu acerto, que os meus pés são essas coisas, agora eu vou pegar o roxo, gente, o roxo não, ele vai se, esse aqui que eu tenho, ele é muito, muito, muito pigmentado, gente, 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 do céu, esse ele corte, ficou muito roxo, gente, eu vou, peraí que eu vou tirar um pouco o excesso, gente, eu vou ver aqui, eu vou dar uma arrumadinha, eu já volto aqui, calma aí, e aí, Pronto, gente, eu já fiz aqui o chupão Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu acho que sim Gente, tá muito exagerado Te lembrando que eu falei pra vocês, eu não sei falar chupão É, mas acho que tá bom Agora eu vou postar a câmera lá na cozinha E aí eu já volto aqui do início, eu tô mais doente, faço isso Até daqui a pouco, fui Mas voltei aqui, gente Eu tive que dar mais uma arrumadinha É, eu tive que pegar o meu botão E arrumar mais um pouquinho Olhando aqui, gente, parece que tá muito exagerado Mas olhando ali no espelho, tá muito, muito bonito Parece que realmente foi chupão É, eu vou ter que pegar essas coisas aqui Vou colocar de novo dentro da bolsa Porque senão vai que de repente o povo vem aqui no banheiro, sei lá E aí ele vê essas coisas e aí estraga a plagem Então eu vou pegar essas coisas aqui e vou colocar lá E agora sim, eu vou usar a câmera da lista do plagem Então, gente, pera aí que eu já volto Vou mais chupos Já deu um jeito aqui Já escondi um negócio Já escondi não, né? Coloquei aqui mesmo Coloquei no armário Pra não, de que mais pode um prato Então eu sei que ele não vai, ele não vai te mexer aqui Então eu sei que ele não vai mexer Coloquei bem aqui A maquiagem, o pão, 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 o pão. Bom, gente, eu peguei aqui o negócio do... A sapateira E a minha cara Eu vou te expulsando aí vocês agora Agora eu vou chamar a equipe da lista do plagem Vitor Oi Quer café? Não, eu quero saber por que vocês desligou o celular Hã? Eu quero saber por que vocês desligou o celular Eu não desliguei, tava sem bateria Tava, não, está sem bateria Não, você desligou Poxa, desliguei não, amor Desligou não, o que, amor? Você tá vendo que eu ia levar aqui Você não atende o negócio, amor Eita, eu não vi Tá descarregando, você quer que eu faça o que? Como tá desligando? Como descarregou? Como assim? Não, pão, pode ser chato você fazer outra pergunta Não, eu quero saber por que você... Tá descarregado, uai Eu sou o meu celular Eu saí, se é essa hora da noite Já que ele confere Uma hora da manhã, você vai chegar agora? Nossa, não é uma hora da manhã, não vai desagir Não, não Não Meu Deus, eu tava na minha mãe Você é muito doido É uma noite e cinquenta e cinco Quase uma hora da manhã E aí? Eu tava na minha mãe Nem uma hora da manhã Nem uma hora da manhã, amor Você tá vendo coisa? Você tá vendo? É bravo, amor Ô vida, você tá chato Vai querer café? Não vai querer? O que é o seu negócio, Anitta? O que? No seu pescoço É a correntinha O que é isso no seu pescoço, irmão? Para, sério Amor, é a correntinha É, bicho Mas sabe que você veio o cara que você beijou lá fora? Hã? Bicho de o que? Menino de doce Você tá no seu pescoço, meu? O único que a pessoa que tá perto de mim é minha mãe Meu pai, meu irmão e a minha irmã Ah, lembrei, irmão Sabe o que aconteceu? Tava coçando, Anitta Você sabe que eu tenho alergia? É Me deu, sério Eu cocei Aí ficou assim, você sabe? Você quer que eu pegue? Amor Meu Deus Você é chato, velho Você faz criança Não tô brincadeira, não, sério Muita, eu tô falando sério É sério Agora, quando Você sabe Quando eu tô brincando Eu tô risada Eu tô brincando normal Agora Bom, não é porque eu tô falando Que eu tô dando risada Você quer dizer que Ah, moço, você tá dando risada Você tá com brincadeira? Não, moço Você sabe que eu tenho alergia Para Aí, ó Coisa, tá doendo Como você sabe isso? Amor, você quer que eu me veja o que, vida? Você quer que eu minta pra você? Eu não vou mentir Tá com o sério Você vai ser assim Eu vou ser o que, vida? Meu Deus Eu tô falando Mas não vai ter mais nada Nossa, amor Não vai ter nada Não vai ter nada Você vai estar morando junto Mas Não vai ter mais nada Em relacionamento nenhum Não vai ter mais nada A lua apareceu com muito chupão no pescoço Pô, não é Isso daí não foi, mano Não adianta Brincadeirinha Aí, tava coçando Tá doendo Tava coçando Daí, pode ficar coçando o ano inteiro Seu pescoço Que não vai pra esse jeito, amor Com marca de chupão mesmo Aqui, ó Redonda Tá bom, moço Você é chato Fica futucando Mas a paixão tá suando Você não vai falar? Amor Eu coçei Você sabe também Que eu sou alérgica Meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom Ó, não empurra Você é chato, vida Tô sendo sincera com você Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Nada Você tá ficando chato Eu vou chutar Tudo seu agora É chupão, chupão Tá bem, amor Eu vou aparecer Eu tô chupando o pescoço Vou falar que eu tava coçando também Vida, é sério Você sabe que eu sou alérgica, meu? É, alérgica a boca não Porque daí foi boca Que boca? A única boca que me beija É você? Qual batom, mano? Como que tá? Não sabe nem essa porcaria Não tô comendo Tá com uma besteira Mas tu tá normal Tá, tá normal Quebra Quebrar, comprar outro É você Eu não tô comendo Pega esse negócio Poxa, tá contaminado Oxe Você é pouco Pô, pra ver se eu Mania feia, mano Sabe quebrando as coisas? Oxe Poxa, se põe no seu lugar Mania feia Tudo quebra Vem aqui Mano não Sou só mano Vem aqui Ai, tamo Você é muito infantil Oi Você quer que eu fale o quê? O que foi esse negócio No seu pescoço? Oxe Você tá trancelado pra quê? Pra tirar foto Ou não tirar foto? Porque você não tira mais nada Não, você Por que você tá ficando chato? Eu não tira mais nada Com você Tem hora que você Vem todo machucado aqui Na perna Aí, eu tô ralado a perna É por isso que eu fico desconfiando Eu falo que a pessoa também Me deu um chupão na perna Ah, não sei Dá uma mordida Ah, sem certeza Por você Vou dar um chupão na sua perna Nossa, nada a ver Mano, você é legante Então, agora É no seu pescoço, meu Não tem nada Coisa foi bom, então, hein Que foi coisa boa, amor? Tem alergia Você sabe Alergia é Eu sei a alergia que você tem Sei a alergia que você tem Pô, pra você De manhã Você sabe Oi Oi A pessoa não chega Me encosta Nem a boca Você ama Coisa, amor Você é muito criança Tá bom Vou contar pra você A verdade Vem cá Vem aqui, amor Sério Tá bom Tá bom Eu não vou contar O que aconteceu Vem aqui Vem aqui Eu vou te contar O que aconteceu Tá bom Então Eu não vou te contar O que aconteceu Vou chupar o mesmo Comem, daí Comem, daí Comem, daí Cê é doido, Cláudio? Eu tô te brincando. Gente, mudança de planos. Eu já vou começar já a atacar o outro brilho. É, amor? Quer que eu conto a verdade? Tem certeza? Vou contar. Foi o chupão mesmo. Eu amei. Que chupão ótimo. Fala o que, Vanessa? Mano, você não tem o que brincar. Deixa eu... Essa é a minha vida. É chupão. Foi muito bom. Tá bom. Você gostou? Chupão. Meu Deus. Ai! Seu lagartixe. Gente, ele tacou a aliança. Eu achei que eu tava passando o banheiro. Você é a minha vida? Fala. Não. Fala assim, eu fui trollado, pessoal. Eu amei ser trollado. Eu acho que eu não sou besta. É maquiagem. Eu levei... Olha lá. Gente, ele tá muito puto. Não, eu não sou puto. Mô, brincadeira. Gostou? Não faço parte da guerra dele. No entanto, o ajudou. Fala, eu amei. Então é isso, paixões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cláudio amou de paixão. Gente, depois de acabar o vídeo, eu converso com ele e se acalma. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui. Fiquem com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma